José Ribeiro de Souza, a identificação do paciente era o que a equipe do hospital tanto precisava para facilitar a busca por sua família. Mesmo com dificuldades para se expressar, após 40 dias internado aqui no Hospital Rio Doce, o seu José conseguiu hoje passar algumas informações importantes para a equipe do hospital. Um passo fundamental para encontrar os familiares do paciente. Nesta quinta-feira, seu José saiu da UTI e foi transferido para a enfermaria, onde passou informações importantes para a equipe do setor da assistência social. Seu José ainda se recupera da agressão sofrida e diz ter 42 anos, ser da cidade de Colatina, ter um irmão chamado Durval e que estava em Linhares trabalhando na colheita do café. Graças a Deus ele recuperou bem, aliás, está recuperando bem. Você vê que ele já está começando a falar algumas coisas com alguma dificuldade, mas ele já está começando a expressar, como ele já falou do nome dele, do local de residência, nome de irmão. Ele já responde quando a gente pergunta e a parte médica também já informou que ele está evoluindo bem. José foi encontrado muito ferido por funcionários da concessionária que administra a rodovia na altura do quilômetro 125 da BR-101 em Soretama, no dia 23 de abril. O senhor vítima de espancamento foi levado para o Hospital Rio Doce em estado grave. Agora, o hospital aguarda encontrar a família para que o seu José possa ter alta médica. Assim que a gente encontrar a família, pelo que eu conversei ontem com a médica, ele terá a condição de alta. Na verdade, ele está assim, só a recuperação dele é uma recuperação que pode ser feita em casa. Entendeu? Agora é só deixar a família. É que quem tiver essa suspeita, diante dessas informações, achar que pode ser um parente, que nos procure, para que a gente possa dar essa alegria para ele e também para a família, que às vezes a família está desesperada procurando e não sabe que ele está aqui com a gente.